Uma mulher é abordada por assaltantes quando saía da casa da família. Ana, essa história, claro, mostra pra gente que os bandidos vieram realmente pra buscar o que essa mulher tinha. Mas o que acontece com ela? Riva, olha, ela teve muita sorte, se é que dá pra gente dizer isso. Viu? Essa mulher tinha ido até a casa do pai dela, que inclusive está se recuperando da Covid. Estava em casa, depois de sair do hospital, ela tinha ido visitá-lo, ver como ele estava durante a noite, ali na zona leste de Londrina, na Avenida Teodoro Victorelli. E aí estava voltando pra casa a pé. Quando ela passava perto de um terreno baldio, acabou sendo abordada por um homem que saiu ali desse terreno. Ela conseguiu gritar, se desvencilhou dele, teve muita sorte, porque esse homem poderia estar armado, né? E aí, essa mulher acabou pedindo socorro numa casa ali próxima. Foi atendida pelo CIAT porque estava muito nervosa, mas felizmente não teve nenhum ferimento. Apenas realmente, de fato, ali o nervosismo da situação. E depois acabou indo embora com um carro de aplicativo, que é uma situação que talvez, se ela tivesse feito desde o início, né? Tivesse pegado um carro de aplicativo, não teria acontecido toda essa situação. Mas é claro que nunca dá pra gente culpar a vítima, né? Essa mulher estava ali tentando economizar, enfim, estava trafegando em via pública, que é um direito dela e acabou sendo abordada por esse homem. E depois acabou tendo que gastar pra ir embora de carro, de aplicativo, porque estava morrendo de medo de acontecer mais alguma coisa com ela. Ó Riva! Ó Riva!